Música Menina, é impressionante Como assim, passa três dias, quatro, uma semana Já tá tudo acumulado É a unha precisando fazer, é a unha do pé É a depilação, é o cabelo que tá precisando lavar Assim, hoje vamos precisar de um spa day Porque tem festa vindo por aí E se eu fosse deixar pra fazer tudo Não arrume-se comigo Era cinco horas de arrume-se comigo Coitada de mim pra editar tudo isso Hoje eu já vou começar aí nos preparativos Me deixar bem antes, eu te digo, cara Pra no dia do arrume-se comigo Eu tô ali fazendo a minha unha, tá bonitinho A maquiagem, escolher o look, preparar a bolsa Tudo bonitinho, na tranquilidade, paz do senhor E a minha bolsa também porque vai ser uma mini viagem ali De algumas horas, então assim Hoje eu já quero tirar ali, tipo assim Fazer o grosso, como a gente fala Fazer a unha do pé que tá uma tristeza Não vai aparecer, né, na bota Mas tem o que fazer, gente Porque é uma vergonha isso daqui Vai que eu fico cansada lá de tirar a bota com a minha unha Pelo menos minha unha vai estar bonita, né E pra quem acompanhou a última tour do cabelo Viu que, né, pintei o bebê Agora eu tô uma morena mais morena E assim, gente Pós-coloração Eu acho que pintar é uma química, né Deixa eu ver aqui É, menina, é química Pois é, então assim Teve química no meu cabelo E a gente precisa ter aquele cuidado, né Principalmente as loiras, né, menina Imagina se eu tivesse loira Mas enfim Parece assim uma coisa Chegou num momento, assim, ideal O que vocês vão ver por aqui Tô precisando dar aquela fortificada Aquela sustentada nos fios do meu cabelo E quem que é conhecido por isso, hein Por deixar os cabelos fortes Os cabelos saudáveis Quem é que... Doli uma Doli do... Quem conhece essa logo aqui, hein Quem já conhece essa logo? Que essa bicinha é famosinha Que eu já vi um monte de vezes Eu vi um monte de vezes na tela do celular, gente Ficava com curiosidade Vou mostrar pra vocês o que que chegou Tô no... Tô nojenta, meu Tô nojenta Pera aí Mandaram O tônico poderoso Esse aqui eu vi que tem que passar com o cabelo úmido Já depois de lavado O shampoo e o condicionador poderoso também Todos com cenoura e biox e biotina Olha, veio os três aqui Ah, agora faz sentido Eu tinha pesquisado a composição deles Aí, né, tava falando que tinha cenoura na composição Qual a cor da embalagem? Chegou também Que nada! Tô muito ansiosa pra testar isso aqui, cara Olha, essa é a hidratação Pra quem tá com o cabelo ressecado Esse é o de nutrição Pra quem tá com os cabelos finos, secos e quebradiços E esse é o de reconstrução, olha Pra cabelos fragilizados É o kitzinho, ó Hidratação, nutrição, reconstrução Quem não tem paciência de ficar pesquisando receita Ou de ficar pesquisando produto Só pegar o kit já era, né Olha a praticidade Os três certinho aqui, prontinho Facilita a tua vida Veio também Essa receitinha poderosa Ela é pra proteger os fios Antes de fazer chapinha, né Bebeli, secador E ela é termoativada também E por último Mas não menos importante Na verdade eu fiquei animada pra isso daqui Esse Every Capsular Que é um suplemento deles também E tem vitaminas próprias pra ajudar no cabelo E não só no cabelo, mas na unha também Como é que você sabe, Suzane? Fui olhar a informação nutricional Muito importante, né Que eu queria saber ali o que é que tinha aqui Aí fui ver que tinha vitamina B9, B5, H, que é a biotina Vitamina B1 Sabia de alguma coisa? Não sabia Aí eu com muito esperta que sou Fui pesquisar, né Aí eu pesquisei vitaminas boas pra cabelo e unha Porque eu queria também saber se tinha pra unha também Aí ó, vitaminas do complexo B Contribui para manutenção de cabelos e unhas saudáveis Então ele não é bom só pra cabelo não Ele também é bom pra unha, gente Mas ó, ele é suplemento alimentar Pra suplementar Não é pra substituir não Tu não me vê de querer ficar se alimentando mal E querer jogar tudo pras costas aqui do suplemento não Porque ele é pra suplementar Eu, com muito suplemento nem nada Eu quero abrir aqui pra eu poder tomar uma Mas ó, esse aqui é pra acima de 19 anos, tá? Adultos saudáveis Come direitinho e suplementa com isso daqui Que, vamos concordar, né É difícil até de bater a proteína às vezes do dia Que em geral é do complexo B Então a gente já tomando uma dessa já vai ajudar bastante também De dentro pra fora, né Esse vai ajudar com que os que vierem Os cabelos no ovo, vierem forte, né E os que já estão aqui fora Já estão, né Já expostos aqui pro mundo Esses daqui que vão ajudar Como eu tô num pós-químico aí, né De eu ter pintado meu cabelo Eu tava pensando em usar um dos do cronograma capilar Mas eu acho que eu vou de primeira Testar essa linha toda aqui pra ficar bem bonitinho Toda princesa, usando os três aqui combinadinho Então hoje eu já vou tá começando aqui um tratamento com cabelo, né E também é um dos pés Que tá precisando refazer Porque a gente tá uma tristeza Porra lá que eu tava toda nojentíssima com meus produtinhos da Goldspell Eu tava me sentindo chique Uma princesa Rapunzel Comecei aí penteando meu cabelo Pra depois molhar e vim com shampoo, tá Eu não fiz pré-pull dessa vez Mas era bom que a gente ia conseguir ver como é que ia ser, né Desse shampoo e desse condicionador Porque tem shampoo e condicionador que a gente lavando sem pré-pull Nosso comprimento fica muito seco, né Então dessa vez a gente ia ver como é que ia tá o meu comprimento Como vocês podem ver Eu também tava dando uma olhada na espuma, né Pra ver se tava desbotando muito meu cabelo na segunda lavagem E não desbotou, né menina, tá vendo? Fiquei de boa Ainda bem, pensei que eu ia sujar meu chão todo de marrom Mas enfim, e aí com o condicionador depois E pra situar vocês sobre essa linha em específico Ela possui princípios ativos que vão ajudar na prevenção e combate à queda dos cabelos E que os fios de cabelo que vão crescer Vão vir mais fortes e saudáveis E a cenoura, gente, que eu vi que tem na composição Que eu fiquei curiosa, né menina Por que que enfia cenoura aí no meio? Mas é porque a cenoura ela é rica em vitamina antioxidante Que vai ajudar a repor a água perdida dos fios E aí isso vai proporcionar brilho no cabelo Uma limpeza suave no couro cabeludo E também vai remover as impurezas e estimular o crescimento saudável do cabelo Olha aí! Então pra quem sente que o cabelo tá crescendo fraco Tá, sabe? Tá crescendo assim só o cansaço A linha é ótima Porque ela vai fazer teu cabelo crescer com mais sustância, né? Mais forte, mais saudável E é ação rápida, tá? Esse condicionador Eu que quis passar um tempinho a mais mesmo Enxaguando meu corpo e passando sabonete líquido Comecei a skincare aí passando água micelar Sei lá, vocês viram que eu tinha limpado meu rosto, né? Com sabonete em gel já no banho Aí eu fui passar água micelar Porque eu ia passar o creme depilatório no meu buço, né? Porque eu queria estar com o meu buço depiladinho Para fazer a maquiagem no próximo vídeo E o resultado ficar belíssimo Eu deixo uns 4 minutos, tá? Esse creme depilatório Mas aí vai de cada um Aí enquanto isso eu fui penteando meu cabelo E ia passar o tônico poderoso Que é bem formosinho, né, menina? Tô curiosíssima sobre ele Eu já fui logo cheirando Que eu tava com receio de ser tipo podre Tipo aquele tônico caseiro que a gente faz Mas não, gente, pelo amor de Deus É muito cheiroso Fiquei passada Tudo dessa linha é cheirosa demais A gente tem que passar no couro cabeludo Quando ainda tá úmido, tá o cabelo Então, é, pode ter lavado, né? E aí tu vai massageando No meio do tempo aí Eu tive que tirar o creme, né? Então tirei rapidão E aí continuei passando E como ele é da mesma linha Do shampoo e condicionador poderoso O tônico poderoso Ele também tem o poder de reconstruir E firmar e fixar os fios, né, gente? Manter ele mais forte E evitando a quebra Já esse daí É a nossa receitinha poderosa Né? Vou passar no cabelo Antes de tá passando qualquer coisa De fonte de calor, gente Seja chapinha, secador, babyliss, enfim E aí, o que que aconteceu? Fiquei apaixonada pelo cheiro do negócio Eu tô querendo quase usar Como um perfume capilar Eu tenho certeza Que eu já senti um perfume Com esse cheiro Aí deu eu aí Tentando adivinhar O cheiro do negócio E fiquei apaixonada Querendo entupir meu cabelo Fiquei me controlando também, tá? Mas enfim Deixei aí Pra deixar meu cabelo protegidinho E a gente dar continuidade Na nossa skin care Essa é a hora que o filho chora E a mãe não vê, né? Porque eu comecei a depilar o busto Com a pinça E também eu ia tirar Um pouco do excesso da sobrancelha Que eu não ia fazer Minha sobrancelha, não Gente, eu vou fazer As unhas dos pés agora Eu tô até na dúvida Se eu pinto Mas é sempre bom pintar logo, né? Porque aí já se livra Andretando aqui, ó Aperta pra dar uma acalmada Que eu depilei, né? Ficou bem vermelho Gente, tô ansiosa pra ver o resultado do meu cabelo Ele já tá meio que secando Já ficou um bocadinho Mas eu quero secar logo tudo Pra gente poder ver E também a gente conseguir os efeitos termoativados Da receitinha poderosa Entrega todo o teu poder, tá? Gente, de verdade Já senti esse cheiro em algum perfume Eu queria muito saber qual é Eu tô apaixonada por esse A vontade de usar como se fosse um perfume Um perfume capilar, sabe? Aperta também E era eu passando no secador E automaticamente Meu cabelo desmaiando completamente Tá vendo como ele tava muito molhente Muito fácil de mexer assim Jogando pro lado Jogando pro outro Ele todo derretido E brilhoso, gente Olha o efeito da cenoura aí, ó A cenoura agindo Amei cenoura nas coisas Não sabia não Que cenoura era bom pro cabelo assim, menina Tô apaixonada Olha o brilho desse cabelo Juro pra vocês Eu tô muito apaixonada Confesso que quando eu olhei o reflexo pela câmera Menina, eu fiquei sem acreditar Falei, quem é essa aí? Quem é essa aí? Cabelo tá brilhando mais que tudo Pra onde ela for Ela vai iluminar o lugar Com o brilho desse cabelo, minha querida Tô sem palavras Meu acessório vai ser meu cabelo Pra esse São João Gente, sabe o que é melhor que eu vi? As gatas que me acompanham aqui no canal Nos links que eu vou estar deixando aqui embaixo Os produtinhos específicos Que eu usei no vídeo de hoje Todo mundo vai poder comprar o seu gold E ir lá, passar no cabelinho E usar o cabelo brilhando como acessório Se o lugar estiver escuro Vai pro teu cabelo Que o tanto que ele tá brilhando, minha querida Tu ilumina o lugar E assim, agora a gente vai fazer as unhas dos pés Pegar um nude básico mesmo Só pra gente ter a unha da pele feita E assim, vocês parem de palhaçar Você pare de palhaçada Falando do meu dedinho Chamaram meu dedo de Among Us, gente Se bem que parece mesmo Olha, vocês parem de falar do meu dedinho Que coisa chata Isso aí é bullying que você tá fazendo Fico muito triste com isso Muito triste Coitado Olha só, não me estresso mais com vocês Porque o meu cabelo tava divônico e brilhoso Por conta da cenoura Se não fosse por isso Eu tinha me estressado Uma estrela do dia, né? E do vídeo Ia ser meu cabelo Então as minhas unhas dos pés Eu ia fazer com um bege bem clarinho, tá? Comecei tirando a esmaltação antiga Que tava pedindo socorro Né? A francesinha já tava... Coitada, né? Tinha ido com Deus, né? Aí passei um esfoliante Pra aproveitar e amolecer também já a unha, né? Que ia ajudar a tirar a cutícula Cortar a unha também Que já tava mais grandinha E aí depois disso Ia ficar pronta pra eu poder passar a base Eu não sei se vocês notaram Mas já teve vezes Que a minha unha estava mais amarelada do que tá aí, né? Então assim Eu acredito Que você ficar passando esmalte claro Quando você perceber Que a sua unha tá bem amarelada Ajuda a dar uma amenizada Eu acredito não Tenho certeza, maninha Porque toda vez que a minha unha tá amarelada Eu coloco uma esmaltação mais clara Aí melhora a cor Ela fica menos amarelada Dessa vez Eu peguei uma cor nude Que é um pouco rosadinha Mais clarinha, tá? Então assim Não sei se ela vai amarelar a minha unha Provavelmente vai, gente Mas assim Acontece Eu não ligo muito pra unha do pé, não Em questão de amarelamento Até porque Eu vivo com a minha unha pintada E Não gosto mais de ficá-la sem pintada, gente Sério Antes eu vivia com a minha unha Sem estar pintada a do pé Agora eu não consigo mais Sério Gostei de ter pegado esse hábito Passei esse esmalte secante E depois Eu ia finalizar com O top coat Tá? Pra poder durar bastante Tem amplo Eu acho que passou umas duas semanas Com o esmalte do pé Nossa, Susana Tá muito macio Pega nada aqui Minha filha pegou e Ups, coivou Mas que o bichinho tá resistente Ele tá Você pode falar um pouco mais perto? Eu não escutei Ai, meu cabelo Será brilhoso, né? Obviamente Sei que foi apenas uma das etapas Que eu vou estar fazendo com o meu cabelo E se com uma lavagem assim Eu tô sentindo meu cabelo belíssimo Imagina Seguindo também Testar com vocês também Pode ficar tranquilo Que eu ainda vou trazer Pra vocês conhecerem também o meu cabelo Agora vai ficar bem mais prático, né? Temos um cronograma completinho Fiz as minhas luzes dos pés Que vocês viram, né? Também E como sempre Acabou de compartilhada Todos os produtos que eu usei da Gold Vou estar deixando o link aqui embaixo pra vocês, tá? Porque eu acho uma sacanagem Quem usa o produto bom E não deixa link Não diz nada Aí a gente fica lá Procurando Feito uma doida Então vou estar deixando tudo aqui embaixo No box de informações E também vou deixar no comentário fixado, tá bom? Fiz as minhas luzes dos pés também E as luzes das mãos Vou deixar pro próximo vídeo Pra gente fazer Tanto a nail care Quanto a esmaltação nova Para o São João No próximo vídeo Já vai ser de São João E eu estou ansiosíssima E espero vocês também no próximo vídeo, tá? Com certeza estarei Com as cabeleiras perfeitas E obviamente lisa Porque aqui minha filha Tá tão macia Porque não segura caixa, não Tá? Não segura caixa de forma alguma Mas é isso Isso aí que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Com esse espadei Também depilei de albuço Também tirei o excesso aqui De pela nossa sobrancelha Porque o acabamento da maquiagem Fica melhor Então no próximo vídeo Eu nem vou precisar me preocupar com isso E é isso Estamos aí já Quase prontinhas Para o nosso São João, tá? Já sei que meu acessório será meu cabelo Nesse São João Está belíssimo o meu cabelo Eita como eu amo É isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje E dos produtinhos novos Se inscreve no canal se ainda não for inscrito Deixa o like se tiver gostado do vídeo Do resultado E desse achadinho aqui Que foi esses produtinhos da Gold Um beijão para vocês E até a próxima Tchauzinha Tchau Tchau